Música Ao menos diz Que valeu Ao menos diz Que foi feliz Quando a tristeza vem Passa-se Devejo nada A dor é água E a saudade É trabalho Quando a tristeza vem Assim Devejo nada A dor é água E a saudade É trabalho Música Ao menos diz Não fui de se esquecer Mas foi demais Para meu viver Me fez saber Veio mais Com mim O tempo corta Mas Se foi verdadeiro Porque Me aceitei Amém O tempo corta O tempo corta Mas se for verdadeiro O que importa É ser inteiro É ser inteiro Até amanhã Música Ao menos diz Que valeu Música 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 Música